Música Salve, salve rapaz, é a tarde, olha o MC, o bagulho é o seguinte Dia 14, tá ligado? Melhor forma, baile da aldeia Vou estar presente em São Paulo, o bagulho vai ficar de verdade Baile dos MCs bons pra caralho, e é isso, melhor forma Descansar de batalha, mas sabe como é que é, né? Que eles piquem, tem os MC que merecem tomar as costas Tamo junto, rapaziada, dia 14, tô aí, SP Baile da aldeia, melhor forma de ir ao MC, batalha do tanque Tem O bagulho é doido, deixa eu te explicar, neguinho O John vem respeitar o que são gostar, eu só caminho Porque se liga, mano, esse é meu pra você ver Quer falar de jogo, eu sou MC Johnny Quem me ouve pra você Você falou que o Johnny não é ninguém, você falou no improvisado O Johnny não é ninguém, esse ninguém que vai pro nacional representar seu estado Você falou pra caraca, mas meu mano, pra mim, você é um talento Você falou, 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 me fala com essa tua fala toda Aonde foi que tu chegou, aqui, aqui, você chegou aqui e hoje tudo acaba aqui Só que agora tu perdeu, você tá confuso Só que hoje o Cristo tá de maior e quem apanha é o caruco Eu vou chegar aqui somando, hoje quem vai apanhar meu mano é você E mano, escuta só o que eu vou te dizer Ficar dentro do armário, o lanche pode passar Pode chamar teu Greg que ele não vai te ajudar Eu sou MC Johnny, agora eu vou chegar somando Eu vou te matar, eu vou ser preso Eu vou ser preso, mas eu tô pouco me fodendo Que meu pai tem três empregos